Victor, esse aqui é seu Nintendo 64, o aparelho que você mandou desmontado, então já soltei os parafusos, só para ilustrar o vídeo, deixei as blindagens, aqui está a placa, e agora farei a troca dos capacitores, e deixarei o aparelho funcionando como deve ser, passarei para o sistema NTSC, fazer limpeza de esmote, troca de capacitores, enfim, deixarei bem bacana. Tudo pronto, a placa ficou linda, limpinha, os capacitores novos, o mod RGB, o slot limpo, tudo brilhando, e agora irei montar o aparelho. O aparelho está montado, todos os parafusos no lugar, limpinho, o slot brilhando, e agora vou fechar o gabinete. O aparelho está pronto, ficou muito bonito, tudo brilhando, olha que lindo, novinho, número de série, modelo, e agora irei ligar o televisor. O aparelho conectado ao televisor, através da entrada de vídeo composto, o sistema de cores, agora é o NTSC, e farei um teste de funcionamento com o meu cartucho Mario Kart. A imagem está perfeita. E é isso aí, espero que você goste do resultado final, agradeço a confiança de ter deixado o seu aparelho comigo, um forte abraço, e fique com Deus. Até mais! E é isso aí, espero que você goste do resultado final, agradeço a confiança de